Começa nesta segunda-feira o agendamento das pequenas e microempresas interessadas em aderir ao Super Simples em 2015. A ideia dessa primeira etapa é facilitar o processo de adesão ao regime tributário simplificado. Em média, são feitos por ano 35 mil agendamentos prévios por micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples. Em janeiro, prazo para as adesões, esse número sobe para 250 mil. Os empresários que fazem o agendamento têm mais tempo para resolver pendências, como dívidas com a Receita Federal, com estados e municípios. O agendamento é um facilitador onde a empresa antecipa o seu pedido de opção pelo Simples Nacional. O período normal é no mês de janeiro de cada ano, para as empresas que já estão em atividade. E ela pode, então, em novembro e dezembro, esse ano a partir de 3 de novembro até 30 de dezembro, antecipar isso. Ela entra no portal do Simples Nacional, que está na página da Receita Federal do Brasil na internet, informa o seu CNPJ e diz que quer optar pelo Simples Nacional a partir de 2015. O agendamento não vale para as 142 atividades da área de serviços que, a partir deste ano, podem aderir ao Super Simples. O Super Simples reúne oito impostos e contribuições que podem ser pagos com um único documento de arrecadação. O sistema também diminui a burocracia na hora de abrir ou fechar um negócio e traz ainda outras facilidades para micro e pequenos empresários. Como preferência nas compras governamentais, facilidades no crédito, busca no crédito junto ao mercado bancário, na questão de acesso à justiça, questão trabalhista. O micro ou pequeno empresário que quiser agendar a opção pelo Simples Nacional deve acessar o site da Receita Federal até o dia 30 de dezembro.